A bola aérea, a gente recebeu muita bola aérea, então no segundo tempo o professor conversou com a gente, a gente começou a se acertar melhor, e aí houveram a substituição de entrar os jogadores que estavam zerados, com o gás todo, e foram para cima de onde os adversários já estavam bem...